A cidade de Campinas, em São Paulo, pediu ajuda à Força Nacional do Sistema Único de Saúde para combater a dengue. Seis pessoas morreram com suspeita da doença e outras 5 mil já foram infectadas. Pelo menos cinco municípios do Vale do Paraíba, também no interior de São Paulo, estão em estado de alerta com o aumento dos casos da doença. Em São José dos Campos, 116 casos de dengue foram confirmados e mais de 400 notificados. A gerente do Centro de Controle de Zoonoses diz que as ações para controlar a doença foram intensificadas. Ela fala da importância de seguir orientações, como permanecer em casa durante o tratamento médico. Deu positivo, fique em sua casa. Por quê? Porque todo o trabalho de contenção dessa doença é feito num raio de 200 metros. Todas as medidas vão ser tomadas para conter essa doença no local. Aqui em São José dos Campos, um jovem de 22 anos morreu com suspeita de dengue. Se for confirmado, será a primeira morte causada pela doença na cidade. Mas o município que tem registrado os maiores índices é Taubaté. De janeiro até agora, já foram confirmados mais de mil casos. Quase duas mil pessoas também aguardam resultado de exame de sangue. O trabalho de nebulização nas ruas da cidade continua, mas o número de vítimas já chegou ao dobro do que foi registrado durante todo o ano de 2013. A Prefeitura de Taubaté decretou epidemia de dengue. É a segunda vez que isso acontece nos últimos quatro anos no local. O município também investiga a morte de um aposentado de 83 anos. Se confirmado, será a segunda morte provocada pela doença na cidade. Ilha Bela, no litoral norte paulista, também enfrenta uma epidemia de dengue com 191 casos confirmados. Em Campinas, o terceiro município mais populoso de São Paulo, já são 5 mil registros. Seis pessoas morreram com suspeita da doença. A Prefeitura pediu ajuda da Força Nacional do Sistema Único de Saúde para combater a epidemia. Aliado às medidas do governo, as prefeituras contam com a conscientização dos moradores para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença. Olhar sempre objetos que possam servir de criadouro pro Aedes aegypti. Então, ele gosta de lugares onde a água é mais limpa. Ele tem preferência por vasos ou pratinho de vaso, mas às vezes, até num lugar que a gente mal imagina, que às vezes um desnivelamento de alguma calçada, alguma caixa d'água que esteja com uma fresta aberta, coisas assim, calhas, sujas, aqueles ralos de corredor que não é possível remover. Então, tudo isso tem que ter o cuidado de estar sempre limpando, colocar água sanitária nos lugares que você não consegue higienizar. Há uma possível solução sendo implantada na Bahia. A produção comercial do mosquito da dengue geneticamente modificado foi autorizada. O Aedes aegypti transgênico gera filhotes que morrem antes de alcançarem a vida adulta. O bairro de Itaberaba, em Juazeiro, no norte baiano, foi o primeiro do país a receber os mosquitos da dengue geneticamente modificados. O bairro não foi escolhido à toa. A falta de saneamento básico obriga os moradores a armazenar água, um prato cheio para os mosquitos. Aqui eu desvazeio sempre, aqui nunca fica assim cheio. Como choveu, aí depois eu tranco a torneira, aí gasto essa água todinha, aí lavo com que boa, aí depois torno cheio, porque não pode ficar vazio, porque falta muita água. O Aedes transgênico tem o DNA modificado para que as gerações futuras não cheguem à fase adulta. Apenas os machos do inseto são liberados nas regiões infestadas. Eles cruzam com as fêmeas que vivem no meio ambiente, os filhotes morrem e a população do mosquito diminui. Nas áreas tratadas, a redução ficou entre 80% e 100%. Para testar a técnica em larga escala, foi preciso uma fábrica. Aí que entrou a Mosca Med, esta entidade sem fins lucrativos instalada em Juazeiro, que já atuava na reprodução de insetos usados no controle de pragas. Depois, o projeto foi para a cidade de Jacobina, próximo à Chapada Diamantina. Michelle, então aqui a gente tem uma fábrica de mosquito transmissor de dengue? É, nós temos a espécie transmissora, que é o Aedes aegypti. No nosso caso, o nosso mosquito pode transmitir a dengue, porém, como a gente só faz a liberação de machos, né, nossos machos transgênicos, e o macho não pica, o macho não necessita de sangue para viver, então ele não pode transmitir a dengue. Os mosquitos se reproduzem nestas gaiolas. De cada uma, saem até 80 mil ovos. Os cuidados seguem em todas as fases, até que estejam assim, prontos para serem liberados. A doutora Margarete Capurro, da Universidade de São Paulo, comanda a pesquisa desenvolvida na Bahia. A gente não fala em erradicação. A gente hoje, a gente sabe que erradicação para a Aedes é impossível. O que a gente fala é tentativa de eliminação. Então, a tentativa de eliminação é você ter níveis tão baixos que você não consegue detectar. A tecnologia dos mosquitos pertence a uma empresa ligada à Universidade de Oxford, na Inglaterra. Na semana passada, essa empresa conseguiu liberação comercial no Brasil. A técnica foi considerada segura para o homem e o meio ambiente, e a partir de agora, poderá ser usada em larga escala em todo o país. A frente fria começa a se afastar do país nesta quarta-feira e as temperaturas já começam a aumentar, mas ainda chove em boa parte do país. No sul do Brasil, o vento úmido que sopra do mar mantém a nebulosidade do leste do Paraná e de Santa Catarina. O sol aparece entre nuvens e chove várias vezes ao longo do dia no Vale do Itajaí e também no leste paranaense. Nas demais áreas, o sol brilha forte, faz calor e não há previsão de chuva. Em Porto Alegre, máxima de 27, mínima de 14 graus. Já no sudeste brasileiro, chove. A infiltração marítima reforça as instabilidades deixadas pela frente fria e provocam várias pancadas de chuva ao longo do dia no Rio de Janeiro e entre o sul de São Paulo e o noroeste de Minas Gerais. Nas demais áreas, sol forte e chuva isolada à tarde e à noite. No Rio de Janeiro, máxima de 27, mínima de 18 graus. O tempo começa a melhorar, mas ainda chove na região centro-oeste nesta quarta. No centro-norte de Mato Grosso do Sul e também no sul de Goiás e do Mato Grosso, o dia amanhece com temperatura amena, mas a tarde esquenta. Há previsão de pancadas de chuva. Nas outras partes da região, chove a qualquer momento. Sol e tempo firme mesmo no sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, máxima de 28, mínima de 19 graus. No nordeste, o ar seco avança e garante uma quarta de sol para a grande parte da Bahia, do oeste de Pernambuco e sertão piauiense. Já no norte do Maranhão, do Piauí, do Ceará e no Rio Grande do Norte, sol com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Em Salvador, máxima de 31, mínima de 23 graus. Tempo abafado na região norte do Brasil. Chove a qualquer hora do dia no norte e leste do Amazonas. Em Roraima, no leste do Amapá, no norte do Pará e também no Tocantins. Nas demais regiões, pode chover a qualquer hora. Em Belém, máxima de 31, mínima de 23 graus. E continua a crise na Ucrânia. Dessa vez, a confusão partiu de um grupo de nacionalistas radicais que não querem a separação das cidades. Eles agrediram um dos candidatos à presidência do país. O ataque ao candidato à presidência e deputado do Partido das Regiões aconteceu quando ele deixava um estúdio de televisão em Kiev, a capital do país. Oleg Tsaryov, conhecido por se posicionar a favor da Rússia, foi cercado por uma multidão quando saía da emissora. Alguns manifestantes furaram os pneus do veículo e começaram a agredi-lo. Outras pessoas defenderam o deputado, que teve apenas ferimentos leves. Tsaryov é um dos 23 candidatos à presidência da Ucrânia nas eleições que foram convocadas para o mês que vem. E ontem à noite, o presidente americano, Barack Obama, ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo a Casa Branca, Obama deixou claro que prefere uma solução diplomática para a crise na Ucrânia e criticou o país russo por não seguir nessa direção. Os americanos acusam a Rússia de coordenar protestos violentos para justificar uma possível invasão à região. Alexander Turkinov, o presidente interino da Ucrânia, tem a mesma opinião de Obama e diz que os russos têm projetos brutais para desestabilizar o país. Separatistas pró-Rússia continuam em posse de prédios do governo em cidades no leste da Ucrânia desde a semana passada. Mas hoje, em Kramatorsk, manifestantes entregaram voluntariamente o quartel-general da polícia da cidade. Já em Donetsk, os ativistas não deixaram os edifícios oficiais. O governo ucraniano anunciou que já começou uma operação antiterrorismo nas cidades atacadas, mas garantiu que tudo está sendo feito de forma gradual, responsável e refletida. Ontem, encerrou o prazo dado pelo presidente interino para a saída dos manifestantes dos prédios invadidos. A corte italiana determinou um ano de serviços comunitários para o ex-primeiro-ministro do país, Silvio Berlusconi. Ele foi cassado no ano passado por fraude fiscal. Condenado em 2013, Silvio Berlusconi vai cumprir pena sendo voluntário em um asilo. Ele foi cassado depois que seu grupo de comunicação, a Mediaset, foi acusada de evasão fiscal na compra de direitos televisivos nos anos 90. Nos últimos anos, o bilionário vem aparecendo com frequência nas manchetes, sempre envolvido em processos judiciais e escândalos pessoais. O ex-primeiro-ministro da Itália deveria ficar quatro anos na prisão, mas conseguiu reduzir a sentença para 12 meses devido a uma anistia. Hoje, a pena foi substituída por serviços comunitários. Berlusconi precisa comparecer pelo menos uma vez por semana a um centro de idosos e deve permanecer no asilo por, no mínimo, quatro horas. A corte determinou também que ele não pode sair de Lombardia, cidade onde tem sua principal residência, com exceção para viagens a Roma entre terças e quintas-feiras. A defesa do magnata quer ainda diminuir a frequência da visita ao asilo a duas vezes por mês. E hoje completou um ano do atentado na Maratona de Boston nos Estados Unidos. Veja no Giro Internacional de Notícias. A cidade de Boston homenageou hoje as vítimas do atentado durante a Maratona da cidade no ano passado. Há exatamente um ano, duas bombas explodiram perto da linha de chegada da corrida. Três pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. Dois homens foram acusados pelo atentado. Um foi morto pela polícia e o outro espera para ser julgado em novembro deste ano. O submarino robô Bluefin 21 retomou as buscas hoje, depois que as operações foram suspensas por 24 horas. Ele procura os destroços do Boeing 777 da Malaysia Airlines, desaparecido desde o mês passado. Segundo a marinha americana, nas últimas horas nada de importante foi encontrado. A Suprema Corte da Índia reconheceu a existência de um terceiro gênero, além de masculino e feminino. O tribunal encarregou os governos estatais de identificar o grupo como sexo neutro. Agora, o gênero tem direito aos mesmos programas sociais de outras minorias do país. A Coreia do Norte lembrou o aniversário do fundador do país, Kim Il-sung, completaria 102 anos hoje. A República Democrática Popular da Coreia surgiu em 1948, quando a península invadida pelo Japão foi dividida pela Segunda Guerra Mundial. O atual líder da Coreia, Kim Jong-un, é neto do fundador e participou das celebrações. Agora são 7 horas e 24 minutos e, a seguir, muita gente ficou de olho no céu. A noite anterior teve eclipse e lua sangrenta. O fenômeno que pôde ser visto no céu de quase todo o Brasil e até de outros continentes.